Por que você trouxe ele pra cá? Por que você trouxe ele pra cá? As crianças pra cá? Levar o meu nada. O meu tá bem guardado. O meu tem missão importante na terra. Todos tem que ter missão. Vou levar de todos vocês. O que que tá prendendo as crianças aqui? O que que tá prendendo? Maldito seja sua palavra, maldito seja sua desgraça. Pra longe de mim. O seu eu vou levar. O fogo queima e a terra enterra todo desejo do perverso. Ninguém chamou vocês aqui. Ninguém chamou ele pra vir aqui. Essas crianças eu que trouxe pra cá. Hahahaha Mas por que quer trazer as crianças pra cá? Mas por que que tá trazendo essas crianças pra cá? Porque ele me satisfaz. Maldito seja o seu gosto, maldito seja o seu desejo. Pela linha do seu sete treva. Pela linha do seu sete desgraça. Pela linha do seu sete inferno. Do seu sete inferno. Do seu sete infernal. 'd jako uma grande alí chove. Grande ali é o телефон do seu desgraça. A sua criança vai ser minha. Hahahaha Nenhuma criança aqui vai ser sua. Nem essas que tão aqui mas nenhuma. O sangue dela é meu. Ahahah perquè sentir. Maldito seja esse piúma. Maldito seja esse ergu่ climate. A força é ter atacavelas. Deve vocês acorrentados, vocês aprisionados lá longe, desse buraco, dessa vala. Já botei muita criança aqui. A próxima é a sua. A minha não, a minha corpo fechado. Tá falando de mim, não? De mim e de você, eu não sei, mas de nós dois o corpo tá fechado. Não vai levar a nossa criança não, não tem essa não. Eu enterro, eu enterro. A minha vida era fazer isso. Ah, eu tô matador de criancinha, coisa boa, hein? Agora aqui desse lado, eu me alimento da energia. E eu quero de vocês. Maldito sejam os quiungos e os egumos. Seu primo adianta é meu, mulher. Maldito seja o egum e os quiumba que atacam a criança. Pela força, seu Zé Pilinto, pela força do malandro Miguel. Peço a força. Peço a força no senhor Gavalo, malandro Miguel. Pode afastar esses carniceiros, esses egumos com sede e fome de criança. Eles jogam, pô. Amaldiçoado seja esses espíritos, pra longe. Pela força do mundo. O sangue, o gosto do sangue infantil na boca ou nas mãos. Seja amaldiçoado, seja acorrentado pelo vale da escuridão. Pelo patrão Lucifer. Pelo seu general Beuzebú. Toda alma condenada pelo sangue da criança de ser culpado pelo vale da sombra. Aqui eu excomurro sete meses. Eu excomurro pelo seu nascimento. Eu excomurro você pela sua derrota. Eu excomurro você por tudo que você fez de mal na guerra. E por tudo que você faz no mundo espiritual. Perante a força do galo, perante a força do cantagalo. Perante a força do Exu sete facada. Sete facada no egum. Assombração, tentador, agoniador. Segura na mão dele, fica de frente com ele. Não descarreguei na quimbanda, quimbandeiro é carregado. Tudo que é maneiro e é fechado é com o diabo. Não descarreguei na quimbanda, quimbandeiro é carregado. Descarreguei na quimbanda, quimbandeiro é carregado. Tudo que é maneiro e é fechado é com o diabo. Tudo que é maneiro e é fechado é com o diabo. Pela linha da demanda. Se demandou comigo, eu demando contigo. Maldito seja esse espírito que ameaçou nossos filhos. Vai ser amarrado pelo vale do perverso. Pelo vale da escuridão, vai ficar perdido. Maldito seja. Que eu te levanto e seu mestre te chama. Seu mestre te chama. Shogun. Shogun. Seu mestre te chama. Vai levantando, eles vão sair daqui. Ele já tá ficando muito pesado. Olha aqui, é um lugar que eu não gosto de ficar vindo fazer trabalho aqui. Aqui eu não gosto. Por que? Não são energias que a gente controla. Ele tá vomitando. Não são energias que a gente controla. Não são energias boas. Só tristeza. Olha pra você ver. Agora é Egunde que fez maldade com criança. Aí vem criança chorando, mãe chorando. Aqui é um local de densidade só de tristeza. Eu não gosto desse local aqui. Tanto que a gente vem aqui o que? Esse ano eu vim a segunda vez. Foi. Eu não venho aqui direto. Pra mim aqui é um local pra trabalhar ruim. Vamos sair daqui? Só uma dúvida que eu tenho. É a segunda vez que fala sobre o meu primogênito. Que o sangue dele... Egun é... Dá pra levar em consideração? Não. Egun você não confia. Egun é traiçoeiro. Egun é mentiroso. Egun ameaça. Egun fala, fala, fala. Lógico. Se você não tiver com suas forças espirituais te protegendo. Algo pega. Mas você tem sua força. Seu tatá caveira. Tem a força da casa. Tem a força dos nossos guardiões. Desses guias poderosos que tá nessa corrente. Então nada acontece. Eu tinha falado com o clone. Egun é lixo. Pra tirar sempre pedra. Que eles costumam tacar também. É perigoso. Ele perde egun você não deixa a faca. Você não deixa nada. É perigoso. Eles se machucam e machucam alguém. Egun não confia. Mas pra você ver. Olha aí. Egun de criança. Olha pra você ver. Por que que tá vomitando? Pela podridão espiritual. Pelo lixo espiritual que esse espírito carrega. Por que? Matou criança. Judiou de criança. É isso aí que acontece. Vamos sair daqui. Vamos. Olha que vai acabar aqui. Quer ver aqui não? De boa pai. Pode guardar na camionete velho? Vamos sair daqui pô. Vai melhorando aí que não dá pra ficar aqui não. É.